O Partido Novo, minha gente, convocou uma convenção para o próximo dia 28, agora para terça-feira da semana que vem, para discutir mudanças em uma de suas principais bandeiras, usar ou não recursos públicos. Por enquanto, o partido recusa tudo o que vem de cofre público. A ideia é decidir se a partir dessa decisão eles poderão usar o fundo partidário para pagar dirigentes. Por que pagar dirigentes? Porque eles querem profissionalizar o partido. Essa é a expressão que o Partido Novo usa. Porque o funcionamento da sigla se sustenta integralmente por doação de voluntários. E se eles querem tornar a gestão do partido profissional, eles têm de pagar. E não dá para garantir o salário de ninguém todo mês só com doação, porque a doação pode vir ou não. Já o dinheiro do fundo partidário está lá certinho. O Novo é que não queria mexer até agora por convicção. Pois bem, o candidato à presidência pelo Novo, em 2018, um dos fundadores do partido, João Almoedo, foi às redes sociais e ficou pistola. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, E a versão João Almoedo pistola conclui, A profissionalização do Novo deveria começar com a renúncia dos atuais dirigentes que levaram o partido para o fracasso, e não com a remuneração com o dinheiro público deles. João Almoedo foi expulso do Novo no fim do ano passado, porque ele declarou no segundo turno apoio à Lula contra Bolsonaro. Desde então, o empresário se tornou um crítico do partido, que ele ajudou a fundar, dizendo que o Novo era uma espécie de linha auxiliar do bolsonarismo. O Novo foi muito mal na última eleição, embora tenha mantido o governo de Minas, vitória importante, primeiro turno com o Romeu Zema. Na Câmara a coisa não foi nada bem. Três deputados, o que impediu o partido de atingir a cláusula de barreira. Três deputados, o que impediu o partido de atingir a cláusula de barreira.